Olá, meus amores! Estão preparados para mais uma aulinha? Eu espero que sim, espero que todos tenham muito bem. E para começar a nossa aulinha, iremos falar com o nosso grande amigo. Quem é esse grande amigo? Você sabe. O Papai do Céu. Então, ó, fecha seus olhos e junta suas mãozinhas. Papai do Céu, eu te agradeço por mais um dia e peço, Papai do Céu, que o Senhor abençoe. Abençoe toda a minha família, abençoe a minha casa, me proteja, Papai do Céu. Abençoe a minha escola, os meus coleguinhos e todas as filhas do mundo. Em nome do Senhor Jesus, amém! Obrigada, Deus! Você é meu amigão. Então, salmas para Jesus, criança. Vamos cantar a musiquinha? Sim! Vamos lá! A Dona Aranha subiu pela parede, deu a chuva forte e a derrubou. E já passou a chuva, o sol já vem fugindo e a Dona Aranha continua a subir. Ela é teimosa e desobediente. Sobe, sobe, sobe e nunca está contente. E agora você irá providenciar a sua atividade. Depois, pedimos dar a oportunidade a nossa atividade especial de linguagem. Hoje, iremos para a questão de número 4, depois do 5 e depois da questão de número 7. Então, pega aí que a gente vai explicar, tá bom? E aí, já pegaram? Sim! Então, vamos lá! A questão de número 4, de linguagem, diz assim, que é para você, né? Agora, você vai escrever a vogal correspondente às imagens. Tem aí uma imagem de uma aranha e a imagem de uma estrela. Aranha começa com que letra? Você sabe? Ah, minha válvula! Com a letrinha A! Isso mesmo! E você sabe escrever a letrinha A de aranha? Ah, eu espero que sim, ó! Sobe, desce e o bracinho no meio. Essa é a letrinha A. E qual é a letrinha da estrela? Você sabe? Ah, minha válvula é a letrinha da estrela e a letrinha A é. É de estrela! Então, você irá escrever a letrinha A da aranha e irá escrever a letrinha E de estrela. Agora, você irá para a questão de número 5, que diz assim, pinte as vogais A e E nas palavras. Aqui, eu vou colocar aí, ó, a palavra pera, a palavra elefante, estrela e abacaxi. Todas as palavras. Tem a letrinha A e a letrinha E. Então, você irá pintar. Capricha, tá bom? Preste bastante atenção. Só pode pintar a letrinha A e a letrinha E das palavras. Agora, você irá para a questão de número 6. O que é que tem que fazer, Guia Val? Vamos lá! Lembra que a Guia Val contou uma historinha muito legal que o nosso livro tem, que é a historinha do Branca de Neve e os sete anões. Você conhece todos os personagens dessa história? Ah, eu vou colocar algumas imagens ali. Que é a imagem da Branca de Neve, os sete anões e do elefante. Você só pode pintar os personagens da história Branca de Neve e os sete anões. Você vai pintar a Branca de Neve e os sete anões? Sim. Então, você vai pintar. Vai pintar o elefante na história Branca de Neve. O que é elefante? Pensa aí. Ah, tem a palquinha. Não. Você não vai pintar o elefante. Ah, na história Branca de Neve e os sete anões? Sim. Então, você vai pintar os sete anões. Capricha. Não esquece. Ao finalizar, pegue para a mamãe ou o responsável. Tira foto e mandar para a tia vaga. Então, capricha para a bunda. Depois que você resolve a vida especial de linguagem, você vai pegar a sua vida de folha dos números de matemática. Então, pega aí e a mamãe vai explicar como você quer fazer também. Os números têm aí, ó. Três coelhos. O que é que eu tenho que fazer, Tia Máu? Você irá pintar o número três. E depois você irá circular os três coelhinhos. Tia Máu, posso pintar os coelhinhos? Pode sim. Pode pintar com o que você preferir, tá bom? Pode fazer amarelo, azul, vermelho. Fique à vontade, mas depois lembra de circular os três coelhinhos. Ah, e tem aí, ó, vários quadradinhos. Então, você irá escrever o número três. Lembra que a minha voz do meu ponto se escreve, ó, um pontinho, dois pontinhos, três pontinhos. O primeiro vai até o segundo, o segundo vai até o terceiro. Está feito o número três, capricha. E depois você irá procurar o número três. Ah, tem aí um monte de números. Você só pode circular o número três, tá bom? Então, capricha. Deixe sua atividade bem-vinda ao finalizar. Tira a foto e manda para a Tia Bá. E por hoje só, meus amores. Estamos encerrando a nossa atividade de hoje. Mas amanhã tem a nossa atividade especial dos números de Mata e Mata. Tá bom? Então, um grande beijo para a Tia Bá. E tchau, tchau, crianças. Se cuide, tá bom? E até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.